Ellen White, a eleita profetisa do movimento adventista e criadora das suas doutrinas, diz em seu livro, O Grande Conflito, que Constantino mudou a guarda do sábado para domingo em 321 d.C., quando promulgou a lei dominical. Vejamos agora o que diz os registros através do testemunho dos pais da igreja. De daqui, é o mais antigo manual de preparação e batismo e discipulado para a igreja, de 80 a 90 d.C. Instrui como deveria ser a vida comunitária. A orientação era de que, reúnam-se no dia do Senhor para o partir do pão e agradecer. Depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. A expressão dia do Senhor, em grego, curiaque, émera, e em latim, dias domine, tornou-se o termo para indicar o primeiro dia da semana, a que chamamos de domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Plínio, o jovem, conhecido por ser justo em seus julgamentos, Plínio, o jovem, segundo o seu relato, procurava através de tortura e questionamentos descobrir o grau de culpabilidade do réu. Num período em que o imperador romano Trajano exigia a prisão, tortura e, dependendo do caso, a pena de morte de cristãos, e, neste contexto, Plínio escreve uma carta questionando o motivo de prender e executá-los, se neles nenhum motivo de culpa era encontrado. Em 113 d.C., o relator descreve que os cristãos, sob tortura, confessaram que, unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia apenas a isso, em determinados dias, costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo como a um Deus. O testemunho do governador pagão expressou a admiração com o costume cristão. Não havia nada de absurdo nem ofensivo naquela religião. A menção de determinados dias confirma que as suas reuniões seguiam uma norma semanal e que, antes do amanhecer, se reuniam a carta a Diogneto. O desconhecido escritor da carta a Diogneto afirma que Em 120 d.C., o contraste entre cristãos e judeus estava estabelecido, de modo que a guarda do sétimo dia era vista pelos cristãos como sendo uma superstição judaica e não como algo normativo para a igreja. A Carta de Barnabé, um importante documento histórico, apresenta alguns traços do Constantino do século II. A Carta de Barnabé não tem autoria certa, mas, pelo seu conteúdo, a crítica literária especializada em patrística é de consenso da tala entre 134 a 135 d.C. O autor interpreta o significado do sábado. Ele declara que Vede como ele diz, Justino de Roma, o apologista cristão expressou que No dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se lê, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou escritos dos profetas. No outro lugar ele continua, Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do sol. Ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso vexame. A preocupação de Justino não era afirmar novas doutrinas, mas apenas de expor aos seus inquisitores o que era a crença e prática tradicional dentro do cristianismo. A sua primeira apologia é datada de 155 d.C., apontando para a proximidade da era apostólica, um período de pureza na fé cristã. Irineu de Leão Enquanto Justino defendia os cristãos diante dos governadores pagãos, Irineu se dedicava a atacar as heresias que brotavam dentro do cristianismo. Irineu, como apologista, analisava os desvios doutrinários que haviam se infiltrado dentre os cristãos. Especificamente para o nosso propósito, selecionamos os heréticos que nomeavam Hebeonitas, que, segundo Irineu, eles praticavam a circuncisão e continuam a observar a lei e os costumes judaicos da vida e até adoram Jerusalém como se fossem a casa de Deus. Além de negar a salvação somente pela graça e a sua suficiência em Cristo, os Hebeonitas ensinavam uma redenção por meio da obediência da lei. Dentre os costumes judaicos da vida, incluíam a prática de guardar o sétimo dia. Eles não entenderam a cessação dos aspectos civis da lei nem o seu cumprimento cerimonial em Cristo, de modo que persistiam em exigi-los como complemento da salvação. E nisto consistia a sua heresia. O livro consta, as heresias é datada entre 180 a 190 d.C. No início do século III, os cristãos demonstravam desprezo pelos costumes judaizantes. Em seu livro, da idolatria, escrito entre anos de 200 e 210 d.C., Tertuliano declara que A sua afirmação esclarece que Tanto a idolatria quanto as práticas judaicas eram evitadas no mesmo pé de igualdade. Não há dúvidas de que o descanso cristão no fim do século II era marcadamente o domingo, da mesma forma que o exclusivismo cristão testemunhava contra os pagãos e judeus. Conclusão As evidências exigem o veredito. A declaração da senhora Ellen White é insustentável por causa da ausência de fontes e de provas. A verdade está contra ela, pois todo testemunho histórico aponta para a celebração do primeiro dia da semana como sendo o santo dia de descanso, de comunhão e celebração dos cristãos primitivos que antecederam a lei dominical de Constantino. Todos os editos e leis foram promulgadas para que os súditos incentivados por benefícios civis adotassem a religião cristã. O Império Romano estava se adaptando ao cristianismo e não o contrário. Assim, o primeiro dia da semana tornou-se descanso civil e por ser tradicionalmente, desde o final do primeiro século, um dia reservado para o culto cristão. Evidências históricas apontam para o favorecimento do imperador romano para o cristianismo. O que vimos foi a igreja no período da patrística não somente evitava a guarda do sétimo dia, mas desprezava como sendo superstição, idolatria e heresia judaizante. Não há no puro cristianismo nenhum grupo, em nenhum lugar e período que celebrasse o sábado como dia do cristão. Então, eis aí mais uma mentira de Ellen White, desmascarada pelo artigo que está no blog www.berianos.blogspot.com Apologética e Teologia Reformada www.berianos.blogspot.com